Fala rapaziada do maior do Nordeste, quer ficar por dentro de tudo o que acontece no esquadrão, e receber todas as notícias em primeira mão, então não perca tempo e se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias do Bahia, e aqui você fica atualizado de tudo sobre o tricolor de aço. Com 9 temporadas como jogador profissional, Volante vai disputar a elite do futebol brasileiro pela primeira vez. Aos 27 anos e com quase 9 temporadas como profissional, o atleta nunca esteve tão perto de realizar um de seus maiores sonhos como atleta profissional, disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Volante conseguiu o acesso com o Bahia e tem contrato com o clube até o fim de 2023. Rezende debutou no cenário profissional em 2014, pelo Madureira. Nos anos seguintes passou por Portuguesa do Rio de Janeiro, Rezende e Azuriz. Em 2021, vestiu a camisa do Goiás na Série B e também conquistou o acesso, mas trocou o Esmeraldino pelo Bahia em 2022 e não sentiu o gostinho de disputar a primeira divisão. Eu vou me preparar ao máximo e o melhor possível, tanto mentalmente como fisicamente, disse Rezende. Já deixe seu like nesse vídeo, pois é muito importante para que você não perca as últimas notícias do Bahia, que postamos por aqui diariamente, obrigado, continuando. Tenho as maiores expectativas. O sonho de qualquer um que disputou divisão de acesso é jogar a Série A. Até agora não estou acreditando. Estou feliz demais pelo acesso, completou o Volante do Bahia. Em meio a um período de muitas especulações e incertezas sobre quem chega e quem deixa o clube, Rezende comemorou o fato de ainda ter mais um ano de contrato pela frente. O vínculo dele com o Tricolor teve início em 2022 e vai até dezembro de 2023. Isso é uma segurança para mim e para minha família. Nesses últimos anos, é a primeira vez que isso acontece. Fiquei um ano inteiro no clube. É motivo de muita alegria, avaliou. O jogador agora curte as férias com a família. A reapresentação do Bahia está marcada para 12 de dezembro, e a estreia do Tricolor na temporada 2023 será dia 11 de janeiro, contra o Juazeirense, pelo Campeonato Baiano, com mando de campo do Esquadrão.